PILOGRAMIDADE DE CULLEIÃO Existem inúmeras razões pelas quais algumas pessoas têm excesso de peso e não importa qual seja o motivo, nenhum estranho tem o direito de julgá-las ou criticá-las. Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Mas parece que nem todo mundo segue essa regra básica. Neste vídeo, vemos duas jovens intimidando um cara acima do peso em uma fila do McDonald's. As garotas começam falando o quão enojadas elas estão em relação ao rapaz parado em frente a elas na fila. E logo se revoltam contra ele, dizendo cruelmente que já é bastante gordo e que não deveria estar comendo no McDonald's. Ambas chegam a dizer que ele não deveria estar comendo nada. Eu acredito que ele não vai estar comendo um salado aqui. É um restaurante rápido. Deve estar aqui? Você deveria estar aqui mesmo, irmão. Por que não se deixar agora e se fazer um favor? Eu acho que você teve muito tempo. Eu acho que você deveria deixar agora. Porque você está... Por que não se deixar? Você já está tão feta. Sim, mas não faça comida, não come mais. Você deveria parar de comer. Você deveria parar de comer, irmão. Tipo, deixe. Faça um favor. Vá para um trabalho. Vá para um trabalho. Vá para um trabalho. Vá para um trabalho, irmão. Embora as cenas assim aconteçam com frequência, felizmente, essa situação é fictícia. É o resultado de um experimento social realizado por um canal do YouTube, conforme relata o jornal The Sun. Não demorou muito para que as pessoas na fila começassem a reagir ao assédio absurdo. Depois de algum tempo, um homem entra em cena, parecendo altamente ofendido por aquele comportamento em nome do rapaz. Disgusting. Disgusting. Olha, olha, olha. So what? So what? Look at him. Look at him. Look at him. Look at him. I'm not a belly as well. Yeah, there's nothing compared to that. Look. So? You're in the same category as him. You should... Come on. Oh my God. Antes de perceber que esta era uma experiência social, fiquei horrorizado. Mas serve como um importante lembrete de que nunca sabemos a causa, ou as causas por trás dos problemas de um estranho. No fim, a dieta, e como isso afeta a forma como olhamos, é a escolha individual e o problema de cada um, e não algo em que devemos meter os nossos narizes. Na sociedade de hoje, parece que não há muitos que ousam defender os outros. Por isso, fiquei entusiasmado ao ver o homem intervir para ajudar um estranho e se voltar contra o comportamento cruel dessas meninas. As informações são de Newsnir e The Sun. Imagens de reprodução do YouTube. Edição NC. Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado!